Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o molde base da blusa para bebê, do tamanho de 6 meses. Posteriormente, eu vou ensinar vocês a fazer a gradação para os tamanhos do RN até 18 meses. Se tu já me conhece e me acompanha, muito obrigada. Se tu não é inscrito no canal, esse é o primeiro vídeo que tu tá assistindo, eu peço que tu já te inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo quando eu postar. Aqui tem vídeos de costura e modelagem semanalmente. Eu sou Gladys Bandas, modelista, designer e aqui no YouTube posto vídeos semanalmente. Vamos lá? Para começar a nossa modelagem, eu já fiz os retângulos para adiantar, mas vou te explicar tudo certinho. Aqui eu anotei as medidas. Nós vamos precisar da altura do corpo, que é 18, a altura da cava é 11, a medida do ombro, que é 7, e a circunferência do tórax, que é 46, dividido por 4, dá 11,5. E eu acrescentei 2 de folga, que deu 13,5. Uma base normalmente não se acrescenta folga, mas eu sempre faço as minhas roupinhas com folga, então eu coloquei 2. 2 por quê? Se for para tecido plano, eu coloco mais um de margem e já posso costurar uma roupinha que tenha abertura na frente ou nas costas, porque tecido plano normalmente tem abertura. Se eu for fazer uma roupinha de malha, eu não preciso nem acrescentar malha, inclusive eu posso diminuir ali um meio centímetro e também já estou com o meu molde pronto. Mas esse molde eu peço que tu faça com bastante atenção, com cuidado, se tiver necessidade, olha o vídeo mais de uma vez, porque daqui em diante, sempre que nós for fazer um casaco, uma blusa, um vestido, nós vamos usar essa base, nós não vamos fazer a modelagem desde o início. Por isso, eu vou deixar abaixo do vídeo um diagrama com a forma como eu vou te ensinar, o diagrama vai estar igual ali, eu não estou te mostrando ele porque ele ainda não está pronto, mas no dia que eu postar o vídeo vai estar. Vou deixar o diagramazinho pronto para que tu olhe e faça a tua base, caso tu não entenda alguma coisa, vai ter os números certinhos ali no diagrama. Para adiantar, eu já fiz os meus dois retângulos e aqui eu coloquei a altura do corpo, que foi 18 centímetros. Aqui eu coloquei um quarto da medida do quadril mais dois e meio, então ficou 13,5. 13,5. Caso tu vá fazer só roupinha de malha, tu já pode, em vez de 13,5, colocar 12,5 aqui, tirar um e já faz a tua basezinha mais sequinha já para fazer só roupinha de malha. Então dá para te usar essa basezinha para fazer os dois, só que em uma vai ficar mais larga e em outra mais justa. Bom, falei das medidas dos retângulos, então agora eu vou vir aqui, eu esqueci uma medidinha aqui que eu já vou anotar aqui, que é o rebaixamento de ombro, que é 1 centímetro para 6 meses, é 1 centímetro, aí para 9 já é 1,5, para 12, 1,5, e aí está ali na tabelinha os números, mas RN, 3 meses e 6 meses, é 1 centímetro o rebaixamento de ombro. Então eu vou vir aqui e vou marcar 1 centímetro, que é o rebaixamento do ombro, daí, dali, eu vou marcar a altura da cava, que é 11 centímetros. Então eu vou vir aqui na lateralzinha e já vou marcar 12, que é a altura da cava mais o rebaixamento, vou colocar minha régua aqui, eu fiz os meus retângulos um do ladinho do outro, para que eu pudesse fazer assim, os dois, juntos. Pronto, fiz essa aqui, então é a linha da cava, linha da cava, aqui é costas, e aqui é frente. Agora, eu vou pegar a medida do meu ombro, que ali é 7 centímetros, e vou dividir por 2, 7 dividido por 2 dá 3,5, né? Se eu fosse fazer um molde base sequinho, eu já colocaria 3,5 aqui, mas eu já vou fazer com a folga, para que tu possa pegar essa base e já usar. Então eu vou pegar os 3,5, que é a metade da medida do ombro, mais 1 e vou colocar aqui, ó. Vai dar 4,5. Ali no diagrama vai estar essas medidas. Aqui, ó, eu vou marcar também 4,5. Aqui nas costas, eu já vou descer por padrão de tabela 1,5. Vou fazer o meu decote. Aqui na frente, eu vou descer para fazer o decote, aqui foi metade do ombro mais 1, aqui vai ser metade do ombro mais 2. Então vai ser 5,5. E aí, eu ando um pouquinho, ando um pouquinho, e venho aqui, ó, e faço o meu decote frente. Fiz o meu decote frente, eu vou marcar aqui o ombro, eu vou colocar a medida total ali, que é 7 centímetros. Vou descer 1 centímetro, que é o rebaixamento, e vou fazer o meu ombro. É na linha da cava, ó, vou colocar e vou indo. Pronto. Encontrou ali o final do meu ombro, vou traçar uma reta. Vou pegar este valor que deu aqui, ó, que foi 11 centímetros, e vou marcar o meio, 5,5. E aqui para a parte da frente, nesta base, eu vou entrar 1 centímetro. E vou fazer a minha cava aqui, ó. Vou ligar. É, se tu quiser uma ajudinha, se tu não quiser fazer com a régua, tu pega este valorzinho daqui da metade e divide em três. É, em três ali. Aí, tu vem, passa aqui, daqui tu vem aqui, e daqui tu vai lá. Mas eu vou fazer com a régua mesmo. Venho aqui, e aí... Fiz a minha cava frente, então, a minha base da frente tá pronta, porque aqui na cintura, eu não vou diminuir nada. Eu vou deixar exatamente assim. Então, eu vou vir aqui, ó, na frente, vou colocar o fio, e vou dizer que é pra cortar duas vezes, se eu for fazer com uma abertura, e uma vez, se eu for fazer com... É... Fechadinho, né? De malha, sem abertura na frente. Agora, nós vamos dar continuidade no das costas. Eu terminei este aqui, porque o meu método de modelagem, eu modifiquei a forma de fazer as costas. Então, vamos lá. Eu sempre estou fazendo meus moldes assim. Eu fiz vários testes, e eu achei que essa forma ficou mais confortável. Depois, no finalzinho do vídeo, eu te mostro uma roupa que o manequim tá usando pra te ver o efeito que dá essa diferença. Eu vou subir um centímetro aqui, ó, e um centímetro aqui. Por isso, ali no teu diagrama vai estar escrito assim, ó, altura do corpo mais um para subir ombro. É isso aqui. É exatamente isso que eu fiz, tá? Eu subi um. Então, aqui eu tinha marcado 4,5, eu vou transferir esses 4,5 pra cá. E vou retrasar, eu vou pegar uma caneta preta, vou retrasar o meu decote. de lado onde ele já estava, vou andar um pouquinho reto lá, um pouquinho reto aqui. Aí, eu vou pegar, ó, e fiz o meu decote costas, tá? Agora, é dali, ó, que eu vou andar 7 centímetros. E vou descer o 1 aqui, ó, que vai dar exatamente ali. Daqui, eu vou ligar lá. Então, a minha parte das costas vai ficar um centímetro mais alto. Eu, é... Depois de vários testes, eu achei que esse método, é... Seria... Ficaria bem legal a roupa. Então, eu vou pegar agora metade dessa medida, né? E vou entrar aqui, ó, 0,5. Vou continuar de vermelho aqui, só porque ali eu quis ter mostrar um detalhe. Fiz ali, aí, eu vou fazer a minha cavinha costas, ó, saindo daqui, passando ali, cheguei ali, eu vou dar continuidade ali, ou eu acho um local na régua, ó. Fiz a minha cava costas. Então, aqui, eu entrei 0,5 centímetros. Deixei em pretinho as modificações ali, então, do ombro e do decote, tá? Aqui, eu também vou colocar um fio. E aí, eu não vou escrever cortar, porque aí, na hora de fazer, tu vai decidir se tu vai querer cortar com dobra, colocar uma abertura nas costas, enfim, essa é a base. Agora, eu vou te mostrar a roupinha feita com este método, tá? Ah, vou anotar aqui, ó, que é uma base, blusa, bebê, seis meses. Base, blusa, bebê, seis meses. Pra que a gente sempre, é... tenha as nossas bases identificadas. Depois, nós vamos fazer a gradação da base e tal. Essa base, tu vai poder fazer toda a roupa que tu quiser fazer. Eu vou pegar o meu manequim ali, pra te mostrar, é... como fica a roupinha feita com este... com este método. Aqui, ó, tá a roupinha que eu fiz com esse método. Esse aqui é um bode de capuz, tá? É... Nós vamos fazer ainda no canal. Eu ainda não tenho esse molde aí, não com o capuz. E com essa aberturinha aqui, tegola polo. É... Então, deixa eu arrumar o bracinho, ó. Tá vendo essa costurinha? Quando tu olha o meu manequim de frente, tu vê essa costura. Tu vê a costurinha aqui do lado. Por quê? Por esse centímetro a mais que eu coloquei nas costas. Ele fica mais altinho, aí ele vira um pouquinho pra cá. Eu acho que ficou bem bacaninha essa costurinha aqui. E além do que, ele deu uma folguinha maior aqui, ó. Nessa circunferência. Tá? Por isso, então, as minhas modelagens agora são feitas dessa forma. Pra que tenha mais movimento no bracinho e pra que fique mais bonitinho aqui. Espero que tu tenha gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!